Helena Helena, Alberto Lande, um jovem universitário, mas sabe que foi o Jacó também o culpado de Helena Helena? O Jacó era jurado, um dos jurados que escolhia e selecionava as músicas dos universitários. E essa música ele guardou pra mim e mandou me chamar, vem cá que eu tenho uma pra você. E era mesmo, né? Parecia minha, né? Talvez um dia, eu descuido a fantasia, Helena, 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 nos meus braços debruçou. Foi por encanto ou desencanto, até mesmo por meu canto ou por meu pranto. Ou foi por sexo ouviu em mim o seu reflexo, ou quem sabe uma aventura, até mesmo uma procura pra encontrar um grande amor. Helena Helena é enorme, né?